Olá, gente, Ju, parecendo menina. Vinha na barriga. Né, meu amor de Tietchan? Você é da barriga ou vai? Minha barriga, Ju, conheceu ela na barriga. Ah, foi, não foi? A doida chegou. A titia é doida, chegou. A cara dela. Tem um anjo, vai tu, Ju, uma bebezinha. Ah, meu bebê, eu vou levar pra mim. Vai pra mim, né? Vim aqui no banheiro de pá lavar o cabelo, pra fazer uma aplicaçãozinha, pra tampar essas entradinhas, ajudar a fortalecer cabelo. É muito, muito bom, sabe? É diretamente na raiz. Aí a gente toma remédio também, dá uma aplicaçãozinha quando dá tempo. Vamos lá lavar o cabelo na filha. A gente fica até a Itália, menina. Bem rasguei. Primeiro molha, depois a gente adiciona o shampoo. A gente vai dar certo. A gente vai dar certo. Peraí, vira, vai, vai. Gente, vai dar certo. Já lavei, enchiando. Já passei um pouco de um condicionador na ponta. E é isso. Espera dar uma secadinha. Fazer uma aplicaçãozinha na raiz. Uau, uau, uau. Que é, uau, uau? Eu sou medinha hoje, né? Tô latindo um pouquinho baixo. Mas é isso, altos e baixos. O banho que minha menina me abandona. Não me abandonam, na verdade, que é o plural aí, né? Abandono é quando é uma. Eu tô ficando uma galinha estudada. Olha, gente, Gabriel, aplicando. Dói, amor. Aplicação na raiz. Eu já fiz uma. Peguei bastante legal. Agora é a segunda aplicação. Olha, ajuda e pá. Olha. Olha o cabelo que tá, viu, né? Olha, daqui a pouco chega o cabelo, depois não paga. Tá sem cabelo, paga. A minha tem muito cabelo. Cadê, preta? Quer um pouquinho? Quero. Tem muito também. Pra preencher, só. Tchau, tchau.